Ah, deixa eu jogar offline, mas tudo bem, não interfere no negócio. Tá, galera, vamos construir pelo menos metade da base, porque não tem muito vídeo, não. Tô destruindo aqui, mas meu gramado, meu gramado, que ele sabe porquê, sabe meu gramado. Deixa, pera, tipo, me deu. Aqui tá bom, ó. É o que eu vou fazer aqui também, ó. Vamos em configurações, áudio. Não consigo aumentar, aumentar ali, diminuir um pouquinho. É, tá bom, vai. Aí. Galera, me desculpe se o vídeo ficar muito longo, né, mas... Porque eu sou muito construído, porque eu costuro muito bem, né, e... E eu costumo, aí eu, tipo, eu costuro um negócio mais estrutural que eu... Galera, então, eu posso falar o ditado? Primeiro, faça o que é necessário. Depois, faça o possível, e depois você... E, de repente, você estará fazendo o possível. Esse é o meu ditado. Galera, a gente tá do 10. Aqui. Galera, olha onde ficou, velho. Pera, deixa eu me... Ficando aqui, velho. Aqui, galera. A gente tá ficando à noite. Tá ficando à noite, galera. O que a gente faz quando fica à noite? Costurar uma cama, ó. Já pega a lã. Já pega a lã. Já tem nove lãs. Fazer mais três camas, ó. Aqui. Essa música me agita. Pá, já fiz três... Três camas. Galera, aqui. Aqui. Beleza, já dormi, ó. Tá, vamos parar com essa musiquinha. Vamos ouvir mesmo o Manicray. Aqui tá, parei com a musiquinha. Ó o barulho do Manicray agora. Caraca, é todo, velho. Parece um... Sei lá. Aqui, galera. Beleza. Já dormi? Agora, para fazer que... Saia da casa. Tá, galera. O que a gente vai fazer? Vamos pegar mais madeira. Aqui. Mais madeira. Galera. Bom. Galera, acho que eu vou deixar essa... Esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Galera, depois eu... Eu vou... Continuar fazendo essa... Eu vou continuar fazendo essa série, né? Mas, galera, eu vou... Também postar esse... Eu vou postar outro vídeo agora, tá? Bom. Falou. Tchau, 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 tchau.